É o seguinte, nesse vídeo você vai aprender como que é trabalhar com a Hotmart e dos Moitis, que são as plataformas que qualquer afiliado trabalha com ela e ganha dinheiro através dela, tá? Então, peço atenção nesse vídeo, que ele é bastante importante pra você entender e é o primeiro passo, com certeza, pra você que tá começando no marketing digital ou então ainda tem alguma dúvida sobre esse mercado. Então, bora lá! Olá, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, é o seguinte, se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, curta, comente. Se você ainda não me segue no Instagram oficial, jasmatiaspro, o link tá aqui embaixo na descrição, então vai lá, me segue, que tem bastante conteúdo gratuito pra vocês, vão ver meu dia a dia e tudo mais que eu com o meu trabalho aqui no marketing digital, tá? E nesse vídeo, eu quero que você preste bastante atenção, porque sem essas plataformas Hotmart e dos Moitis e sem saber trabalhar com elas, você vai ficando um pouco pra trás e isso aí é fundamental, porque é elas que vão dar os produtos pra vocês, tá divulgando e trabalhando, tá? Então, se você ainda não entende disso, você não sabe como que funcionam essas plataformas, fica atento nesse vídeo até o final, que eu vou falar tudo pra vocês, vou mostrar na tela do meu computador também como que é essas plataformas um pouco por dentro, tá? E aí você vai se antenar sobre esse assunto aí do marketing digital, de afiliado e tudo mais, beleza? Então é o seguinte, vamos lá pra tela do meu computador agora, que eu vou primeiro mostrar pra vocês como é essas plataformas por dentro e depois eu volto aqui pra vocês pra falar um pouquinho mais sobre como anunciar por elas, por onde e que esse início é um pouco difícil, um pouco complicado, então eu entendo disso, então preste atenção que no final desse vídeo eu vou mostrar pra vocês exatamente como que eu faço e como que eu fiz pra poder estar ganhando dinheiro pra essas plataformas, tá? Então, bora lá! Bom, galera, é o seguinte, eu tô aqui na tela do meu computador, tá? Eu já abri a Hotmart, a Monetize e a Eduze, tá? Que estão aqui em cima. Vou abrir, já tô na Hotmart, então é contas que eu não uso, tá? É contas de treinamento, então, contas aqui que eu percebi aqui que não tem resultados nenhum, ó. Pode até olhar aqui embaixo. Bom, aqui, como eu disse, depois que você faz o cadastro, tudo certinho, como eu disse, não vou ensinar pra vocês como é que faz o totalmente o cadastro, como é que faz tudo mais essas coisas, que no curso do Fórmula Negócio do Alex Vargas você vai aprender a mexer tudo isso, tá? Então eu não vou ensinar essa parte pra vocês. Vou mostrar pra vocês só aí o seguinte, ó, aqui do lado, na tela esquerda, lado esquerdo aqui, você vai ter o painel, que é onde a gente já tá, onde mostra as vendas, resultados. Aqui na frente, aqui embaixo, vai mercado, onde você vai encontrar os produtos, tá? Meus afiliados é se você é produtor, então você vai ver acesso aos seus afiliados. Os produtos é os produtos que você tá afiliado, então, por exemplo, você pode cadastrar um produto. Se você é afiliado, se você é produtor, então aqui eu sou afiliado, você é só clicar aqui. Deixa eu ver outra parte aqui pra vocês. Aqui embaixo tem vendas, ou seja, você vai ter acesso a todas as vendas que você fez no dia, no mês e tudo mais. Comunicação é a notificação da Hotmart mesmo, o seu saldo total, relatórios de cliques e as suas ferramentas, tá? Bom, a ideia aqui é você entender como funcionam um pouco mais os produtos da Hotmart, tá? Então aí você vem aqui em cima, clica aqui em mercado. Bom, vai abrir essa página aqui, tá? Bom, vai abrir essa página aqui e do lado direito aqui você vai ter os filtros, então você pode escrever aqui o produto, já o nome do produto que você quer, se o produto, até o preço dele, até a porcentagem de comissão, aqui você pode descobrir o produto por aqui. Mas essa não é a ideia nossa agora, tá? A partir desse momento você já tá vendo os produtos que você pode ser afiliado, tá? É bem simples, a Hotmart já é bem transparente também, junto com a Eduza e a Monetize, pode dar formas bem fáceis de mexer, não tem segredo. Então, como eu disse, depois que você fizer todo o seu cadastro, você vai ter acesso a essa página aqui onde você pode se afiliar os produtos, tá? Lembrando que aqui, muitas pessoas falam, ah, mas só tal tipo de nicho ganha dinheiro, só esse nicho ganha. Ó, pra você ter uma ideia, aqui é a página principal da Hotmart, e esses são os produtos que mais vendem hoje, né? Por ser os primeiros colocados. Ó, tem como aprender a tocar uma guitarra, tem como você pode monetizar o Instagram, aqui, se eu não me engano, é concurso público, se eu não me engano, aqui. Tem curso também, acho que de marketing digital aqui também. Se você colocar aí embaixo, aqui, como aprender a fazer unhas de fibra de vidro, como aprender inglês. Então, assim, dá pra ver aqui, produto de emagrecimento, aqui na terceira linha. Então, assim, tem de tudo, tá? Como confeitar. Não existe, assim, um produto só que vai ganhar dinheiro, só um nicho, né? Não existe, existe de vários. Você escolhe o que você quer trabalhar, você procura aqui os produtos e você se afiliar a eles, tá? Como é que eu sei que o produto é bom? A Hotmart já trabalha com temperatura. Então, existe os mais quentes, os mais queridos e os mais recentes. Os mais recentes, né? Pelo nome, já disse por si só. Então, é produtos que o produtor acabou de colocar, então, não é garantido que vai vender bem ou não, né? Não que seja um produto ruim, mas você pode ter esse risco. Os mais queridos e mais procurados, por exemplo, não significa que sejam os mais vendidos. Então, quando você vem aqui pra se afiliar ao produto, eu recomendo você colocar os mais quentes, tá? Os mais quentes aqui em cima, tá vendo? Do lado direito aqui, do lado esquerdo. Você vai apreciar só os produtos que são mais vendidos hoje no mercado. Então, vai abrir isso aqui. Então, por exemplo, o Lead Lovers, né? Que é a automação de e-mail. O Fórmula Negócio Honário, que é o que eu indico pra vocês também. Um dos mais vendidos hoje. Tem emagrecer de vez. Tem gerencia grana. Tem muita coisa aqui, ó. Tem de videogame também. Tem muita coisa. A temperatura é o seguinte. De 0 a 150. Vocês estão vendo aqui, ó. Então, assim, se ele estiver a 150, ele tá no máximo da temperatura dele. Se ele estiver abaixo disso, não é que tem problema. Mas, no caso, até menos de 100, eu não recomendo também. Mas, aqui você tem esse controle por aqui. 150 graus é sinal que o produto é um dos mais vendidos no momento de hoje que você tá clicando, por exemplo. Vamos entrar num produto aqui pra você entender um pouquinho mais sobre a questão de comissão, tá? Vou escolher um produto aqui, qualquer. Então, por exemplo, ó. Eu quero me afiliar esse produto aqui, ó. R365. Esse numerozinho verde aqui já é a sua comissão. Então, ó. Receba até 135 reais por cada venda. Ele tá dizendo aqui a filha e se agora. Tem produto que o produtor vai procurar ainda ver quem é você pra aceitar. Tem produto que é liberado. Você clicou aqui. Esse vermelhinho, você já vai estar podendo anunciar. E tem uns que não. Tem uns que você vai ter que mandar um e-mail pro produtor e tudo mais. Aqui tem umas regras ainda aqui, ó. Que é pra filiado. Tem produtos que dão premiações à parte pra você. Então, por exemplo, tem produtor que você vende muito e ele te dá prêmios à parte. Aqui nessa parte de sobre, você também vai entender um pouco mais sobre o produto. Aqui é o suporte. Você pode mandar um e-mail pra quem é o produtor. Aqui é acessar o produto. Eu recomendo que você acesse o site pra ver se o site é bom, é bem chamativo, bem bonito o site também. E nessa parte de divulgação, eles fornecem mídias pra vocês. Então, por exemplo, ele pode dar um banner. Se você quiser usar um banner dele, ele dá. Tem produtos que não dá mesmo. Não dá mídia. Não dá nada. Você não significa que seja produto ruim, mas aí você vai ter que fazer do seu próprio, da sua própria ideia mesmo de promoção e tudo mais. Então, aqui é o produto. Ele não tá mostrando aqui. Ó, o valor máximo desse produto aqui, ó, é 197 reais. E não significa que se a pessoa comprar 197 reais, você vai ganhar 185. Senão que é uma boa comissão, 80% de comissão. Então, se você vender um produto de 197, você vai ganhar 135. A comissão é muito boa. Não sei do que se trata esse produto, mas no caso aqui, se você for escolher ele, na questão de comissão, é muito boa. E vai uma outra dica também aí. Acima de 40% de comissão é uma ótima comissão. Então, menos que isso, eu não recomendo você fazer, porque nosso tempo é dinheiro. Então, você anunciar um produto, conversar com os clientes para ganhar menos de 40% da comissão, não é uma coisa muito recomendada, tá? Bom, então essa aqui é a Hotmart, tá? Você já comentei mostrar pra vocês o produto. Vou entrar aqui agora na Monetize. Bom, entrou aqui na... Entramos aqui no site da Monetize, tá? A mesma coisa das métricas aqui também. Essa aqui é uma conta teste também minha. Aqui só pra treinamento e tudo mais. No método de vendas rápidas também, eu uso ela. Bom, aqui em cima, como eu disse, fez todo o cadastro. Painel, você vai ter os seus dados, saque e tudo mais. Loja, produtos, onde você vai ter os seus produtos de afiliado. Vendas, afiliações, relatórios e ferramentas, tá? Então, vamos aqui na loja, que você também vai ver os produtos. Você vai ter acesso à afiliação dos produtos. Veja que assim, muda um pouco a cor, muda um pouco o jeito, mas basicamente são meio quais elas. Então, assim, você não tem muito perigo de se perder nessa questão de escolher o produto e tudo mais, tá vendo? E aqui a Monetize, ela trabalha com estrelas, tá? Então, 5 estrelas é o máximo que ela dá de pontuação ao produto. Então, significa que o produto é bastante vendido, bastante procurado hoje. Menos de 4, 5 estrelas. 12 estrelas pra baixo, eu não recomendo também que você está anunciando, tá? Ó, produtos diversos, então você pode escolher aqui. A questão de comissão, ele já diz aqui, já bem simples aqui, ó. Por exemplo, esse produto aqui, por exemplo, fornecedores. É, 147, você ganha 65 reais. É, um pouquinho menos da metade do valor. Como eu disse aí, vai de você, mas eu não recomendo produtos a menos de 40% de comissão, tá? E, deixa eu ver aqui. Bom, acho que então é isso aqui. Esses são os produtos aqui da Monetize, ó. É uma forma bem fácil de mexer. Aqui em cima você pode ver as vendas, aqui em cima você pode ver afiliados, afiliações recebidas. Então, por exemplo, você ser produtor, aqui você vai ver se alguém solicitou pra vender o seu produto. Se você é afiliado, é, dos produtos que você se candidatou, por exemplo, a ser afiliado. Eles não respondeu ainda, você vê por aqui, tá? Relatório e ferramenta, bem simples também. E vamos aqui na Eduze. Bom, Eduze também é bem simples de mexer, ó. Aqui na frente já mostra o seu relatório de vendas. Aqui em cima, é, produtos, financeiro, links, né? Onde você divulga, vitrine e avançado. Você vai entrar aqui, ó. Aqui tem meus produtos, se você for afiliado ou não. E aqui você vem vitrine. Deixa eu ver se é vitrine mesmo. Produtos digitais ou produtos físicos. Lembra que eu falei que a Monetize e a Eduze, ela trabalha com produtos físicos também? Então, eu nem falei na Monetize também aqui, mas ela tem produtos físicos. E aqui também tem, ó. A gente dá até a opção de você escolher qual que você quer selecionar. Vamos colocar aqui qualquer um. E aí estão os produtos, tá? Vou mexer aqui, peraí. E aí estão os produtos da Eduze, tá? Então, pode dizer que tem várias coisas. Eu vou falar pra vocês, hoje eu não uso tanto a Eduze pra vender. Porém, também é uma plataforma bastante segura. Você pode escolher o produto que você quiser aqui. Tem vários tipos de produto. Então, assim, você só escolher. Ver a questão de comissão, como eu disse. Não assiste produtos menos de 40% de comissão. E na questão de você saber se o produto é bom ou não, ele tá na... A Eduze também trabalha com estrelas, só que não fica tão sensitivo aqui, ó. Ela só clica de uma estrelinha, tá vendo aqui? Ó, ela mostra só uma estrelinha. Aí você tem que ver que número que tá aqui na frente, ó. Número 4. Então, era 4 estrelas. Na frente tem 1, tá vendo? Aqui é 3. Então, não é que nem a monetize que fica as 5 estrelas ativadas lá e tudo mais. Você pode escolher aqui produtos populares, produtos de afiliado e tudo mais. Então, bem fácil de mexer. Aqui é as configurações do lado direito e avançado. Bom, essa aí é a parte das plataformas. Espero que você tenha visto e entendido como funciona essa plataforma por dentro. Foi só uma demonstração rápida aqui pra vocês aqui no computador, tá? Pra você ver como que elas são bem legais assim por dentro. São bem fáceis de mexer e bem simples, tá? Você não vai se confundir. Como eu disse, no meu mini curso gratuito, o Médio Vendas Rápidas e também no Forma Negócio Online do Alex Vargas. Principalmente no Alex Vargas. Você vai entender e vai saber mexer clique a clique nessas plataformas. Tem aulas exclusivas dela. Então, você não vai ficar perdido. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito, tá? Então, é isso aí. Bom, galera. É o seguinte. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho só como que é essa plataforma por dentro, tá? Eu explico bastante também no meu mini curso gratuito de Médio Vendas Rápidas. Também tá o link aqui na descrição abaixo. Então, se você ouviu alguma dúvida, se você achou que ia falar, que faltou, não tem problema. Aqui no curso gratuito, aqui embaixo, é só você entrar lá. Que tem bastante assunto sobre a Hotmart dos Monetizze. Mas eu quis mostrar pra vocês por cima disso. Mostrar como é que funcionam essas plataformas. Como que é por dentro elas. O produto, o que é físico, o que é digital. Qual que é a temperatura deles. Como que você sabe se o produto é bom ou não. E a comissão. Então, acho que eu espero que essa parte você tenha entendido um pouquinho mais, tá? Bom, e é o seguinte. O que eu ia dizer pra vocês aqui é que, assim, essas plataformas já são bastante seguras, tá? Não precisa ter medo de colocar o seu cadastro, por exemplo. Seus dados. Não tenha medo de colocar a sua conta bancária, por exemplo. Que não vai ter problema de golpe. Não vai ter problema de nada. São bastante seguras. plataformas que já trabalham com isso há anos. plataformas que já deixaram muitas pessoas ricas, já. Pessoas que trabalham há anos com elas. Então, não tem problema nenhum. Então, não precisa ter esse medo. Que eu vejo que muitas pessoas têm medo. Acham que, de repente, os produtos não são garantidos. Tem medo, de repente, de divulgar. E o cliente vem encher o saco dela depois. Porque não entregou o produto. Ou porque teve problema. Ou então, eu vejo também a gente reclamando. Que tem medo de, de repente, do que acontecer. Você vender e chegar no dia o dinheiro não cair na conta dela. Meu, calma que é totalmente seguro. É plataformas bastante confiáveis. Como eu disse, eu uso essas três. Existem algumas outras aí no mercado também. Porém, eu vou indicar essas três. Que é o que eu uso. E é a que você vai aprender. No termo de Fórmula Negócio Online do Alex Vargas. Que também, como eu disse, eu recomendo. Está aqui embaixo na descrição, tá? Uma dúvida comum que eu recebo bastante. É na questão de qual produto iniciar para vender. Como eu disse para vocês. E a Eduz é a trabalho com produtos físicos também. E a Hotmart é a trabalho com produtos digitais. Então, se você não entendeu. Digitais é porque é um produto que só vai chegar por login. É por um acesso. Ou seja, é um curso. Ou é um e-book virtual. Que a pessoa vai ler pelo e-mail dela. Coisas que a pessoa não vai tocar, vamos dizer assim. Porém, e produtos físicos é produtos que realmente vão chegar na casa da pessoa. Como pila, cápsulas, tênis, camiseta. Coisas assim que a pessoa vai chegar na casa dela. Como eu estivesse comprando no Mercado Lee, por exemplo. No LX. Então, assim. Eu recomendo assim. No começo. No Brasil, hoje, a questão de produto digital é um pouco desconhecida ainda. Apesar de muitas pessoas fazerem já cursos. Fazendo faculdade online. Fazendo um monte de coisa. Elas ainda tem um pouco de restrição sobre essa questão de produtos digitais. Eu mesmo, quando eu conheci esse mercado. Eu também tinha um pouco de restrição sobre vender produtos digitais. Eu não... Tipo, é mesmo realmente. Quando a pessoa vai a primeira vez. Ela fica com um pouco de restrição. Porém, então, realmente produtos físicos que chegam na casa da pessoa. Que a pessoa sabe que daqui 10, 15 dias vai estar na mão dela. O dinheiro que ela investiu está na mão dela ali. Eu acho que é um pouco mais fácil para quem é iniciante vender. Então, assim. Eu recomendo que sim você comece pelos produtos físicos primeiro. Então, você acha um produto do nicho que você escolheu. Ou seja, da área que você quer trabalhar. E tenta achar um produto físico de acordo com o que você trabalha. E aí sim, você vai conseguir fazer um pouco mais vendas. Um pouco na teoria mais fáceis. Porque, como eu disse. As pessoas têm menos objeções. Menos restrições com produtos que vão chegar na mão dela. Do que produtos digitais. E a terceira dica nesse vídeo também. Nessa questão de produtos físicos digitais. É exatamente as comissões também. Como eu acabei de falar um pouquinho aqui anteriormente. Não tente divulgar no começo produtos caros. Porque você não é uma autoridade nesse assunto ainda. E com certeza você não vai vender um produto de R$500, R$600 em dois dias. Assim, sem a pessoa te conhecer. A não ser que a pessoa já esteja te vendo nas outras redes sociais. Te vendo várias vezes em anúncios. Recebendo e-mails de você. E aí sim, ela vai comprar. Talvez em dois, três dias. Mas acho muito difícil isso acontecer, tá? Então, assim. Quando você chegar no nível de vendas no marketing digital. Você vai querer aumentar suas comissões. Então, no começo você, por exemplo. Você vende um produto de R$150 e ganha R$70 de comissão. De R$100, você ganha R$50. É absolutamente normal. E é bom que é o começo. Para você aprimorar também. Mas depois que você estiver vendendo produtos de R$500, R$400 para cima. Que são produtos que eu, no meu caso, acredito que sejam valores altos. Você vai ter que ser uma autoridade para essa pessoa. Independente da área que você está trabalhando. Seja emagrecimento, seja na questão de animais, de crochê. Não importa o que você está trabalhando. Você precisa ser autoridade para a pessoa achar realmente que aqueles R$400, R$500, R$600, R$1.000. Que seja de um curso que você está vendendo. O seu curso, alguma aula. Vale a pena para ela. Então, não se iluda em começar a trabalhar hoje. E já queria anunciar produtos de R$1.000. Que você vai ficar parado no mesmo lugar. Você não vai vender. Isso vai passar raiva. Porque as pessoas vão querer fazer muitas perguntas para você. E você, no começo, não vai saber responder. E vai passar muita raiva e não vai vender. E é absolutamente normal. Porque você coloca no lugar de uma pessoa que tem R$1.000 para gastar em um curso. E vai dar esse dinheiro para você. Onde ela está te vendo. Ou não também. Mas ela não tem ainda a confiança para dar esse dinheiro na sua mão. Então, eu acho que você tem que só pensar no lugar do cliente, no caso. E aí você vai entender melhor como funciona isso. Mas a minha dica é não vender produtos acima de R$300, R$400 no início. Espera um pouquinho. Faz as coisas certas. Deixa as coisas erradas. Você aprende. E depois assim você parte para o produto um pouco mais caro. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de coração. Se você viu o vídeo até agora e não curtiu, não comentou. Fala lá, curta, compartilhe esse vídeo. Que é bastante importante para mim. Porque o YouTube precisa reconhecer que esses vídeos que eu coloco para vocês aqui. Três vezes por semana. É bastante importante para você. Fazer mais bastante pessoas que estão interessadas nesse mercado do mundo digital. Se você não me segue no Instagram oficial, Jaros e Matias Pro. O link está aqui embaixo na descrição. É só vai lá, clicar e me seguir. Que lá também dou bastante conteúdo gratuito para vocês. E o meu mini curso gratuito, como você já sabe. Médio de vendas rápidas também tem aqui embaixo. E o treinamento para um negócio online, como já sabe. Que é o curso que eu fiz e que mudou minha vida. Então, beleza. Muito obrigado por estar aqui. E aí Obrigado.